voltamos em movimento, a gente estava meio parado, agora a gente voltou ao movimento Henri Soares em movimento, que é um programa de TV que a gente faz de vez em quando, já fez quatro temporadas na Band TV e agora vai virar um podcast para dar um esquenta para a gente voltar para a TV falando sobre um assunto que todo mundo ama, que são os animais e também a proteção deles. E para falar sobre isso, hoje eu trouxe duas pessoas que estão na ONG desde quase o comecinho dela, junto comigo, que é a Paula Cardoso e o Marcelo Dantas, que é nosso veterinário. Paula já foi de tudo ali, já foi voluntária, vice-presidente, motorista de transporte para animais, né Paula? E o Marcelo está conosco cuidando dos animais também há muito tempo, conhece todos os animais há sete anos, a gente fala que ele é o Dr. House da veterinária, ele sabe diagnóstico como ninguém, mas a gente está aqui na verdade para falar sobre o assunto ONG Paraíso dos Focinhos e 13 anos da instituição. A gente resolveu começar fazendo podcasts falando sobre assuntos referentes à proteção animal, à proteção do meio ambiente e depois a gente vai, depois desses podcasts, a gente vai começar a gravar novamente o programa em movimento para passar na TV. Mas a gente está querendo debater aqui alguns assuntos mais urgentes, mais rapidinhos, que a gente vai poder fazer por aqui com alguns convidados. E a gente não podia deixar de começar com as pessoas importantes que participaram da formação e do crescimento dessa ONG gigante, que é a ONG Paraíso dos Focinhos, que há 13 anos salva animais de rua, que hoje tem três espaços gigantescos, que cuida dos animais e das pessoas também, porque a gente cuida dos protetores, ajuda os protetores a cuidarem dos animais fora das nossas dependências. Então, vamos lá, Paulo e Marcelo, falar sobre o assunto que a gente adora? Vamos. Que é bicho, né? Que é bicho. Eu trouxe um monte de ficha aqui para falar sobre um monte de coisa, porque eu queria fazer uma cronologia da ONG, mas eu acho que a gente sabe tanto dessa ONG, porque eu acho que a gente nem precisa de papel, não é? Isso. Eu acho que... Está tudo na cabeça, né? Está tudo na cabeça. Na verdade, eu comecei como voluntária da ONG, fui num sítio abandonado, chegando lá, tinham 50 cachorros e gatos misturados. Eu fui para levar um saco de ração e olhei e falei, não, vamos dar uma ajeitada nisso. Começou com toque, né? Colocar as coisas no lugar. Vamos dar uma ajeitada. Eu acho que dá para construir um negocinho ali. Eu acho que dá para botar um telhadinho a colar. E aí virou essa mega instituição. Você começou um pouco depois de mim, não foi? Comecei, acho que uns oito meses depois, no mesmo esquema. Ah, vou só levar um saquinho de ração. Passei daquele portão. Eu lembro do Belo, do Bonitão e do Rap. Lembra o Rap? Claro, lembro dos três. Carregando lá para dentro e nunca mais sair. O negócio envolve a gente de uma forma. Vamos dar um conselho para as pessoas que não querem ser envolvidas? Vamos. Não levem saco de ração. É verdade, porque começa assim. Tudo começou com saco de ração. Eu fui para levar um saco de ração. Você foi para levar um saco de ração. Não, eu não fui levar saco de ração. Na verdade, eu estava numa fase de mudança de cabeça, de vida, e uma amiga minha falou, a ONG está precisando de veterinária. Eu falei, pô, é exatamente o que eu quero fazer. E aí eu fui, eu comecei e não parei. Gente, está vendo? É sempre para ajudar. Eu acho que é sempre para ajudar. Eu comecei nesse esquema. Eu junto com uma outra pessoa que estava comigo na época, a gente constituiu a ONG logo um ano depois. E aí essa ONG foi crescendo, foi crescendo. Quatro anos depois eu virei presidente, porque eu era vice-presidente no começo. Quando eu virei presidente, a Paula virou a vice-presidente, que era uma das nossas voluntárias mais ativas, que mais conhecia os animais. Você está falando sobre o Belo, né? Quando você chegou, o Belo estava lá. Foi! Tipo, é uma dorzinha no coração. Tipo, 12 anos depois, né? Eles envelhecendo. Nossa! A gente tem acompanhado, cara, a vida inteira de alguns animais que passaram por lá. E, realmente, acho que o Belo a gente pode falar que nós fomos a família dele, né? Fico até emocionada que ele foi, tipo, um dos meus amores lá no sítio. E a gente realmente esteve presente na vida dele toda. Olha que lindão! Ele teve uma adoção, né? Logo antes de eu chegar na ONG. E uma devolução. E uma devolução. E, assim, ele foi o nosso xodó. Acho que de todos, né? De todos. O Belo, pra mim, não sei pra você, mas o Belo, pra mim, foi como se fosse, assim, me ver envelhecer também. Porque ele era um cão forte, violento. Era um cão que todos os cachorros tinham medo dele. E ele foi definhando, ele foi ficando velhinho, ele foi tendo problema de saúde, né? Marcela acompanhou também como veterinário. E, quando ele morreu, pra gente, foi, assim, como se um pedacinho... Cada animal é como se um pedacinho da ONG acabasse, assim. É, tipo, vai... Parece que vai indo embora, né? É muito ruim, Paula. É muito ruim. Engraçado que, hoje em dia, a gente tem muitos animais idosos. E é raro você ver uma instituição que os animais... Com tantos animais idosos, assim, né? Porque, é. Porque eu acho que tem a ver com qualidade de vida também. Porque aí eles vão... Aumenta, prolonga, né? A gente, hoje, tem, acho que umas duas baias, né? Só com idosinhos, cara. É, assim, é uma doideira a gente chegar e ver. Cara, ele era assim, agora já tá idosinho, anda pouco. A gente pega no colo pra tirar pra passear, colocar no sol. E, realmente, o que você tá falando, eu acho que a gente consegue ir lá e a gente vem fazendo essa melhoria, né? No nosso dia a dia, pra poder proporcionar isso e pra, realmente, conseguir fazer eles envelhecerem bem. Sim, com dignidade. Tipo, dentro de um ambiente, né? Que muitas pessoas acham que eles não vão ter uma vida boa. Então, a gente consegue, né? Por nesse aí. Eu acho que o mundo precisa de pessoas como nós. O mundo precisa de pessoas que comecem fazendo um pouquinho, levando um saco de ração. ajudando de forma, até mesmo sendo remunerado, mas mal remunerado, né, Marcelo? Pra poder tratar dos animais da ONG. É, porque, na verdade, assim, você como veterinário que é, você poderia trabalhar na clínica que você quisesse pra ganhar muito mais. Mas, assim, essa paixão por ajudar os animais de rua, né? Essa paixão que você tem, essa paixão que eu adquiri, né? Porque, todo mundo sabe da minha história, eu fui ter um primeiro cachorro há 13 anos, junto com a ONG. Foi o que me fez levar o saco de ração. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é que as pessoas precisam ajudar os protetores, os animais abandonados. Cada um tem que fazer um pouco. Eu vou falar aqui de animais, né? Mas, óbvio, que a gente fala sobre pessoas idosas, crianças, mulheres, enfim, homens que precisam, moradores de rua. A gente fala de cachorro. Então, assim, eu sei que quando a gente fala de cachorro, algumas pessoas falam assim, ai, mas tem criança, ai, mas tem... Cada um ajuda um pedaço. Eu acho que cada um no seu espaço, cada um fazendo um pouquinho, já é muito pra eles que tem tão pouco. Então, independente da frente, tem espaço pra todo mundo. Então, tem que procurar aquilo que você mais se afina, né? Uma questão de empatia. Mas eu acho que é importante de toda maneira. As pessoas esquecem que o que a gente faz é um projeto social pros homens também. Na verdade, é quando você trata do animal, você tá tratando da sociedade. Então, não é só os animais, mas também é medicina social, né? É, e hoje a gente ajuda as protetoras, né? A gente ajuda as protetoras a cuidarem dos seus animais. A gente dá tratamento veterinário, a gente dá ração, a gente ajuda, às vezes, até nas próprias contas, né? Preciso pagar meu aluguel, preciso pagar... Preciso comer pra poder ajudar os meus animais. Então, eu vou mandar aqui o primeiro recado. O primeiro recado desse encontro aqui especial com pessoas tão bacanas que, sem elas, eu certamente não teria chegado até onde eu cheguei com essa ONG. É, ajudem de qualquer forma, né? Você pode ajudar adotando, você pode ajudar sendo um padrinho, um sócio, comprando cotas, porque a gente tem cotinhas pra ajudar nos medicamentos, na vacinação. Então, é, sendo voluntário, indo até a ONG, passeando com os cachorros, dando carinho, porque esses cachorros passam, muitas vezes, a vida inteira dentro da ONG. Então, faça um pedacinho disso. Se cada um fizer um pedacinho, nós hoje temos um milhão e meio de seguidores nas redes sociais. A gente tem no Brasil inteiro. O forte é Rio e São Paulo, os nossos seguidores. Mas, se cada um fizer um pedacinho, se cada um puder doar um pouquinho, né? Se não quiser doar dinheiro, doa um medicamento, uma fralda geriátrica que a gente usa muito, porque a gente tem muitos idosos. Mas, ajudem, participem, né? Essa coisa de, ah, eu queria muito ajudar, mas eu tô longe. Ah, eu queria muito ajudar, mas eu tô dura. Gente, dois reais, cinco reais. Um medicamento que acabou, que o seu cachorro acabou de fazer já a medicação e sobrou um pedaço, um pouquinho. Um pedacinho, ajudem. É o mais importante de tudo. Eu acho que isso tá aqui, né? Nas nossas fichas. E eu não preciso nem olhar pra saber o quanto a gente precisa de ajuda, né? A gente luta diariamente pra manter 500 animais. Entre gatos, cachorros e cavalos. A gente tem três sítios. Um aras pros cavalos, um pra cachorros e o outro pra cachorros, gatos. A gente tem um castramóvel, uma clínica veterinária parceira que nos ajuda. A gente construiu muito disso com os nossos seguidores que nos ajudam. Mas se a gente não consegue manter isso, o trabalho vai pro espaço e a gente corre o risco de uma hora pra outra fechar. Tipo, não tem como ajudar esses animais sem essa doação, né, Marcelo e Paula? Bom, Paula, você foi lá, levou o saco de ração, deu de cara com o Belo, né? E aí foi amor à primeira vista. Você falou, caramba, não posso sair daqui mais. Não, e o engraçado é que assim, é que hoje, né, a gente tem uma super estrutura. A gente tem as baias. E não tinham quase nenhuma, assim, não tinha quase nenhuma baia. Então era a maioria dos cães. Era bem assim mesmo. Era assim, era esse galinheiro. Era esse galinheiro aí. Fechado em cima, porque acho que o Gugu ficava ali, aí o Gugu escalava pra fugir. Tipo, era esta baguncinha aqui. Gente, isso são os primórdios da ONG. Olha que coisa bacana isso. Não, e isso foi depois de alguns anos, porque isso já foi uma obra pra botar mais baia. Eu já tava, já tava, já tava na minha obra, minha vida. Já, já tava. Então assim, foi o comecinho, né? A gente foi aprendendo o que funcionava, o que não funcionava. Alguns cuidados a mais que a gente precisava ter. Olha eu, há três anos atrás. Quem é esse, Paula? Esse é o whisky. Whisky ou choque? A gente tinha que usar bota, porque tinha cobra no sítio. Tinha. Tinha rato. Então a gente tinha que usar bota, a gente tinha que ir paramentado, né? Muito mosquito. O que mais que tem de foto aí, gente? Posta, que a gente tá gostando. Gente, isso é pra vocês entenderem que um trabalho sério, se ele começado e com objetivos, ele chega ou não chegou. Aí é o Castramóvel, com o primeiro layout dele, com o nosso funcionário, Eliane, Vitório, Marcelo, a Ana Clara, que é voluntária. A gente foi o primeiro Castramóvel do estado do Rio de Janeiro, tá? Primeiro foi nosso. Dois centros cirúrgicos, com uma sala de atendimento, todo regulamentado, todo regularizado pelo CRMV. Agora já tá com um layout novo, ó. Lindo, com costelinha, Ivete, nosso Miguel, que já foi, já morreu. Gente, olha, a gente começou num sítio que era um buraco, depois a gente foi pra um outro sítio que a gente construiu em dez meses. Cinco mil metros quadrados, não tinha muro, não tinha água, não tinha... Parece até aquela música, né? Precisou nivelar o terreno, porque ele era todo irregular. A gente saiu dali, foi pra esse sítio. Em dez meses a gente construiu um dos maiores abrigos. Olha aqui a foto, ó. Em dez meses a gente saiu da primeira foto pra segunda foto. Em dez meses. Foi uma ralação, assim, acho que inimaginável. E levantando dinheiro com vaquinha, com ajuda, com tudo que vocês possam imaginar. Isso tudo, acho que é pra mostrar que, se você quiser fazer, você faz. Você vai ter dificuldade, talvez você não chegue tão longe, mas é possível. É possível ajudar os animais, é possível ajudar o meio ambiente. É possível fazer alguma ação pra mudar o que acontece hoje na nossa sociedade, que é essa coisa do poder público não colaborar com algumas causas. E a causa animal hoje, ela é palanqueira, né? É uma causa que as pessoas usam pra se eleger, mas não usam pra ajudar. Eles fazem uma ação pontual perto da campanha, na campanha... E não tem sequência, né? Não tem sequência. Se elegeu, um abraço. Não tem mais continuidade, né? Marcelo, vamos falar dos casos mais graves da ONG, de coisas que a gente passou, pras pessoas entenderem também uma coisa que eu quero pontuar. Ai, meus bisos. Oh, meu Deus. Eu cheguei um pouco antes dela chegar na ONG. A Drica foi o personagem... Eu chamo personagem porque a gente deu um personagem pra ela, deu uma personalidade pra ela. Mais importante da ONG, sem dúvida. Você atendeu ela? Operou ela? Foi. Não foi? Várias vezes? Eu cheguei logo em seguida, ela chegou. E o caso dela foi emblemático, né? Porque ela foi colocar uma bombinha de São João no ânus dela, e ela foi tentar tirar e acabou provocando, estourando o focinho e o ânus. Foi. E o ânus. E ela perdeu o rabo e um pedaço de uma das vértebras finais do rabinho. Do rabo. A gente teve que amputar a rabo e tivemos que reconstruir, na medida do possível, o focinho dela e o ânus. Foi uma cirurgia bastante complicada. E demorou pra ela recuperar. Demorou. Demorou bastante. Foi bem lento o processo. Ela fez várias. Se eu não me engano, acho que ela fez umas... Duas ou três. Duas ou três. Olha como é que ela ficou linda. Olha como ela ficou linda comendo melancia. Eu acho também que é importante a gente aqui frisar, né? Que, assim, teve a maldade, né? Que levou aos ferimentos e tudo mais. Mas, assim, não termina no momento em que se consegue tratar as feridas, né? Não. Foi, cara, ela, eu acho que foi mais de um ano. Pra gente conseguir tirar da enfermaria e colocar numa baia, foi, cara, impossível. Foi um dia inteiro tentando e botando luva, porque ela surtava e ficava com medo. E aí a gente conseguiu, no final do dia, colocá-la numa baia. Ela começou a interagir com outros animais, mas foi, assim, bem lento. Foi um processo bem devagar. A mudança de comportamento, você fala melhor, porque você estava acompanhando. A mudança de comportamento dela, quando chegou e no final como ela estava, era muito diferente. Ela era muito traumatizada. Muito. A ponto de se sentir acuada mesmo. A gente não conseguia chegar perto. Não. Não conseguia. Ela fazia xixi de medo. Ela virava as costas. Ela tinha medo de humanos, né? Os humanos... Muito. Os humanos fizeram isso com ela, né? A Drica é um caso, realmente, que a gente... Eu lembro dela e de outros casos de animais que sofreram maus tratos, que eles queriam... Quando a gente saia para passear, tirava da baia para passear, eles queriam correr para voltar para a baia. Porque, assim, eles nunca tiveram o canto deles. Mesmo que seja uma baia onde eles dividam o espaço com outros animais, é o lugar onde ele tem cobertura, onde ele tem ração, onde ele se sente seguro. Muitos animais, eu lembro, da gente tirar para passear e o animal querer voltar. Se a gente soltasse a coleira, ele queria voltar para dentro da baia. E, assim, o ato de conseguir colocar a coleira... Já era uma vitória. Já era uma vitória. Tipo, era, assim, horas sentado do lado, esperando chegar perto. Então, assim, vários deles teve esse trabalho todo, esse processo. E aí que eu acho que entra essa questão do voluntariado, né? É quando você não pode ajudar com dinheiro, mas você tem um tempo... Cara, o nosso trabalho é esse. Tipo, o Marcelo faz a parte dele, que é a parte médica. E aí a gente entra depois para tentar melhorar a qualidade de vida, a forma como eles interagem com a gente. Sem isso, eles não conseguem ser adotados. E, na verdade, a gente tem que entender que não é só cuidar fisicamente do animal. A gente precisa cuidar do emocional dele, como a gente está falando aqui, do caso da Brica, fazer um trabalho todo de conquista. O Miguel também, que foi isso. O Miguel que mordia, queria morder a gente o tempo todo. O Miguel era tenso, cara. O Miguel... É que eu acho que não tem foto quando ele começou a lamber a gente. Porque foi, assim, de um dia para o outro ele começou... E a gente ficava assim, para ver, né? Porque podia ser uma lambida, podia haver uma mordida. Então, ficava todo mundo assim, parado. Não sei se no antigo sítio, o Miguel... Tipo assim, o Miguel está solto. Aí todo mundo... Todo mundo saia correndo, né? Ficando sabendo o que ia acontecer. Não, e o Marcelo... O Marcelo é nosso veterinário há muito tempo, né? E o Marcelo sabe da minha filosofia no Paraíso dos Focinhos. A gente tenta até o último minuto. Assim, não existe essa possibilidade de fazer uma eutanásia, por exemplo. Isso não existe no Paraíso. Acho que nunca na vida. E, às vezes, os veterinários tinham que falar, né? Tipo, olha, Henri, o caso é muito grave. Não tem jeito. Aí eu... Não, é só porque ele está sofrendo. Eu falo, vamos até o fim. A gente no Paraíso, a gente vai até o fim. E o Miguel foi um caso desse. O Miguel foi. Lembra o Adam? Que a gente teve que ir na clínica. E a gente, assim, chorou. Implorou e falou, cara, a gente vai dar um jeito. Não vai fazer a eutanásia. Eu lembro desse dia, porque estava... Eu, você também, acho que estava lá. E tinha mais alguém com a gente. E a gente falou, cara, vai dar certo. Se ele não andar, ele vai ter uma cadeirinha de roda. Ele vai ter uma vida boa. E, realmente, cara, hoje... Está vivo até hoje. Exatamente. Está vivo até hoje. E está super bem. Só 10 anos. O Adam ficou 48 horas virado com a barriguinha para baixo, com a coluna quebrada, sem receber auxílio. E teve uma cirurgia, né? Quando resgataram ele, que não deu certo. Precisou fazer outra. Então, ele também passou por bons bocados, né? Eu preciso contar os milagres do paraíso, né? Que a gente faz, né, Marcela? A gente faz os milagres, né? É, verdade. Por que você acha que acontecem esses milagres? Porque, assim, eu estou falando milagres veterinários, tá, gente? Animais que são desenganados, que a gente fala, não tem jeito, assim, não vai passar dessa noite, né? A gente, olha, não vai passar dessa noite, mas vamos dar uma tranquilidade para ele, vamos tirar a dor, né? Vamos deixá-lo confortável. No dia seguinte, o animal está em pé andando, daqui a três dias, o animal está correndo no parcão. Ele nunca vai andar, daqui a pouco já está de pé. Tem um caso também. Conta para a gente aí. Eu acho que, recentemente, a gente pegou o miúdo. Você lembra? O miúdo. Claro, o miúdo. Miúdo foi achado no lixo, dentro de um saco de lixo. O miúdo é porque ele era muito piquititito. E o miúdo é um caso que a gente falou. Acabou. Mas conta. Ele estava, assim, em termos técnicos, ele estava em sepsis. Assim, eu falei, gente, eu acho que ele não... Não passa, né? Não passa. Aí, no dia seguinte, ele estava em pé. Eu falei, aí... Então. Então, passou. Passou. Aí, passou. Exatamente. Aí, depois, ele está ótimo. Ele foi adotado. Foi. Foi. Eu acho que é persistência. É não desistir. É não desistir. A gente não desiste nunca. Agora, tem um outro caso que não é de cachorro, que é de cavalo, que foi uma cena de cinema na ONG, porque a gente também adora fazer uma cena, né? Que é... Qual é esse, o Aquiles? É, então. O Aquiles foi o primeiro cavalo que a gente cometeu a loucura de resolver resgatar cavalo. A gente não tinha estrutura nenhuma. E aí, o Aquiles levou um tiro no focinho. E a gente foi buscá-lo em Niterói e levou. E aí, se apaixonou pelos cavalos. Não, agora a gente vai resgatar cavalo também. Está aí o nosso primogênito. Vamos aprender sobre mais um. Vamos aprender sobre cavalos. Mas aí, a gente depois pegou um, que foi o Arthur, que ele era muito espancado. Vaquejada. Enfim, tinha a pata machucada. Era um cavalo que, se tivesse caído na mão de outras pessoas, seria o tanaseado, que é um cavalo que tem problema de pata até hoje. E o Aquiles, ele era o único cavalo nosso que não comia na nossa mão. Lembra? A gente dava cenoura, dava maçã. Todos eles vinham comer na nossa mão. E o Aquiles, não. Só quando... O Arthur. Isso. Quando a gente colocava na bacia, ele vinha e comia. Aí, um belo dia, eu não lembro quem foi a voluntária. Qual foi a voluntária? Que ela botou a mão e o Arthur veio e comeu na mão dela. Aí, todo mundo chorou, né? E a gente chora, né? A gente faz... A gente não esperava, né? Eu acho que eles viram a chave, assim, também, de uma hora pra outra. E aí, eles começam a fazer coisas que a gente não estava esperando, não estava preparado. E aí, começam. Vem aqui ver o que aconteceu. Vem aqui. E junta tudo. Eu lembro perfeitamente... Ainda bem que eu estava lá, porque eu lembro perfeitamente dele vir comigo na mão e todo mundo. Tipo, primeiro a gente quieta, com medo de assustar ele, né? E depois a gente feliz, porque... E o Stuart, lembra? Da situação do Stuart? Qual era o Stuart? O Stuart é o branquinho. Aquele que era do sítio, antes da gente pegar... A primeira vez que a gente foi visitar o sítio novo. Ah, tá, tá, tá. Primeira vez que a gente foi, que tinha o cavalo, ele ficava solto. Tipo, causando terror. Você estava falando do cavalo, porque a gente já teve um cachorro também. Isso, não, o cavalo. O Stuart era selvagem. Totalmente. Selvagem. Assim, no dia que a gente foi lá no sítio conhecer, eu subi numa árvore, porque ele queria me pegar. E hoje em dia, cara, a gente faz carinho, a gente dá beijinho. Mas no caso dele, não foi igual ao caso do Arthur, não. O Stuart a gente pagou três meses... Foi, ele a gente pagou. Numa creche de cavalos. Pra destrar. Foi. Pra destrar ele. Não, porque ele era assim... Ele era um pequeno monstrinho, cara. Ele era. Era assustador. A gente pagou o adestramento dele e ele ficou lá, ele foi castrado, aí a gente colocou ele pra aprender a respeitar os humanos, e aí ele voltou, e hoje ele é um fofo. Não, hoje ele é agora, carinho, tipo... Ele também tá envelhecendo, né? A gente diz que ele tá encolhendo. Ele era imenso, agora ele já tá... Já tá menor, né? Já tá menorzinho. A gente tá voltando ao que a gente vê. A gente vê a evolução dos animais. E o Rafael. Ah, o Rafael. Quando a primeira foto que você tirou com o Rafael... Porque o Rafael é o pitbull que ninguém se aproxima. Ninguém chegava perto dele, né? Não, eu não chego ainda. Ah, eu amo. Eu amo. Mas é porque, assim, eu acho que... É que o Rafael, ele tem uma situação, né? Ele foi abandonado. Dentro de um ambiente horroroso. Dentro de um ambiente horrível. A gente não sabe o que faziam com ele. E aí, o engraçado, eu lembro disso até hoje. Quando ele chegou na ONG, eu tava até grávida. E aí, tava o geô lá dentro com ele. Eu falei assim, vou entrar aqui pra ver esse cachorro. Aí, entrei, fiz carinho nele. Primeiro dia que ele tava lá. Ai, que bonitinho, né? Eu tirei sangue dele. Lembra? Eu e a enfermeira de Mênese. Desafisados. Dois dias depois, começou. Gente, não dá pra entrar. Ele tá atacando. Quem vai colocar comida pra ele? Pelo amor de Deus. E, cara, foram... Eu conto, cara. Acho que foram uns três anos até ele sentar e, tipo, brincar de barriga pra cima. Ganhar carinho. Lamber o rosto. A Paula é muito corajosa. É. Eu acho que a Paula é voluntária mais corajosa que a gente tem. Porque animais que ninguém pega, ela pega. Mas eu acho que Deus protege os nossos. Eu também acho. Eu penso isso. Porque até hoje, a mordida foi quem que eu levei? Tatuí. Desse tamanho. Um pingo de cachorro. Nem tava falando com ele. Fala e fiz, assim, com o dedo pra alguém. E ele veio e... A mordida da minha vida. Eu levei duas mordidas. Eu levei uma mordida de uma idosa, que era mãezona. Sim. Eu levei mordida porque ela brigou com dois. E aí, eu nervosa, eu botei a perna pra apartar. Quando eu botei a perna, obviamente, que eu levei uma mordida da velha, né? Era uma idosa. Ah, que nem o tererê. E a outra foi um... Eu dava biscoito. Lembra que eu dava biscoito? Um, de baia em baia. Vocês me odiavam por causa disso? É, porque ela chegava no sítio e ela pegava um saco de biscoito desse tamanho e começava. Acabaram com a minha alegria. Entendeu? Aí ficava assim, ai, meu Deus do céu. Todo mundo latindo, correndo, pulando. E a gente, vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer? Não tem jeito. A minha diversão era chegar no sítio com um saco de biscoito e de baia em baia dando na boca de um por um. E todo mundo me olhando torto, tipo, essa maluca vai causar briga, né? Porque... Quem vai entrar pra separar? Né? E eu, assim... Aí eu insisti ainda. Por muito tempo eu fiz isso. Depois eu falei, não, tava dando uma confusãozinha. Vai dar problema. E aí, nessa, eu entrei na baia de paralíticos. Tinha uma paralítica lá que eu não lembro mais o nome. E eu fui toda delicada dar o biscoitinho na boca dela. E ela, pum, no meu dedo, cara. Foi as duas vezes que fui mordida. Você foi, Marcelo? Aquela do gato, de um castramóvel. Ai, verdade. Que tem uma canção antológica. Assim, um gato era muito brabo. Aí tinha uma voluntária, a Ana Clara pegou e eu não sei por que eu fui fazer a injeção nele. E ela simplesmente largou. Aí, eu achei que tava preso assim, tava segurando as pernas. Ele fez isso. E ficou preso na minha perna. Ele ficou preso na perna. Durante uns dois, três minutos. E eu... Assim. E as unhas? Não, e o sangue escorrendo. Não, o sangue mordeu ele. Ele ficou fazendo isso. E o sangue escorrendo dentro do tênis. E eu sou muito calmo. E eu calmo. E a Ana Clara só fazia assim. Fica calma. Vai ficar tudo bem. Aí a Vitória conseguiu pegar. Olha, vou te falar. É muita história. Gente, na verdade, assim, a gente sofre muito. A gente ri. Porque eu acho que a gente ri porque a gente faz um trabalho muito bacana na ONG. Então, apesar de tudo isso, da gente ver os cachorros envelhecerem, da gente perceber que eles poderiam ter tido um lar e não tiveram, como muitos casos ali, como o Belo, que ficou 13 anos conosco, como a Drica, que veio a óbito de um jeito que a gente não esperava. Ela pegou, tipo, foi doença do carrapato, não foi? Foi. A Drica. Não, eu acho que evoluiu para uma doença renal. Para uma doença renal. Então, são casos de animais que a gente tinha um amor como se fossem nossos, da nossa convivência, da nossa casa. E passaram a vida inteira ali sem uma adoção, sem uma família, sem um lar. mas eles foram nossos, foram queridos, foram amados pelos funcionários, por todos os voluntários. Mas, assim, a gente ri porque... Por que eu rio? E eu percebo que as protetoras, elas riem pouco, sabe? Porque eu rio, porque eu acho que o trabalho que a gente faz é tão bacana, é tão bem feito, é tão... O impossível do que pode ser feito pelos animais com ração de boa qualidade, com veterinários que gostam dos animais, com uma equipe de trabalho fantástica, com voluntários que são amorosos, são carinhosos e têm esse papel importante da adaptação dos animais, numa estrutura onde a gente tem baias de 30 a 50 metros quadrados para ter 10 cachorros. Então, assim, eles dançam na baia. Então, tudo isso com um sacrifício bizarro, mas a gente ri porque... Só rindo, né? É muita felicidade poder fazer isso. E também, assim, já é tão difícil a gente ver tantas cenas que são tristes que, às vezes, as pessoas perguntam você não vai chorar porque ele chegou assim? E eu, cara, não, porque olha como ele está agora. Tipo, ele está aqui, ele está brincando, está ganhando carinho. Então, eu também acho que se a gente não tentar ver o lado positivo, a gente pega eles numa posição muito ruim e muito triste. Mas carinho tudo que a gente consegue alcançar depois. Então, acho que o nosso foco precisa ser mais neste... Nessa fase da vida deles, né? Do que ficar remoendo o ruim que eles passaram. E a gente leva isso. A gente foca dele ter sido escolhido, infelizmente, porque é uma escolha, porque a gente recebe 40 pedidos por dia e a gente consegue resgatar um por dia, né? E quando ele é escolhido, ele ganha uma chance de sobreviver, ele ganha uma chance de, se ele não for adotado, pelo menos ter uma vida digna dentro de um ambiente que não é um lugar para cúmulo, não é um lugar para ele viver desconfortável, ele não ter a vacina. Então, acho que é isso. Por isso que a gente leva com mais leveza. E eu acho também o seguinte, é uma coisa que eu percebo em todo mundo que trabalha lá de certa forma. O que a gente faz é escolha. Tudo que a gente escolha dá vida, né? A gente sempre escolhe, mas a gente escolheu isso de certa forma, né? Tudo bem, no caso, é uma profissão, mas assim, mas também é uma escolha e de certa forma é uma missão. Eu acho que é uma missão total. Cara, é a sua vida, faz parte da sua vida e é grande parte da sua vida. Se você não levar a sua vida com leveza, você não consegue passar pelo dia a dia que é. Você não faz o que você tem que fazer. Ah lá, Marcelo em cirurgia lá. Abrindo os meus bichos. A pessoa fala que eu adoro tirar alguma coisa. Marcelo é especialista. Marcelo faz tudo, né? Eu, de vez em quando, vou dar uma olhada e falo o que vocês estão fazendo com os meus bichos. Mas, na verdade, isso é a clínica, né? A Paraíso Super Pet, que é uma clínica parceira, que o Marcelo também é responsável por ela, que faz todas as cirurgias e todo o tratamento. Então, é só para... Como é que funciona essa ONG? O animal é resgatado. Se ele estiver em condições, ele vai para a ONG porque a gente tem lá uma enfermaria para cães, uma enfermaria para gatos, tem consultório, tem veterinária que fica lá. Se ele estiver em um estado, que é essa daí, o Paraíso Super Pet, é uma graça, no downtown, na Barra da Tijuca. Se ele não estiver nessa condição de ir para a ONG, a gente leva ele para a clínica para um primeiro atendimento mais elaborado, se precisar de uma internação. Então, é uma dádiva você ter uma parceria com uma clínica onde você possa ter esse atendimento com centro cirúrgico, com internação, com tudo que o animal precisa. E aí, depois que ele fica bom ali, fica recuperado, sai do risco, ele vai para a ONG, para as enfermarias da ONG e fica lá. E o Marcelo vai uma vez por semana lá e a veterinária nossa fica lá todos os dias, as enfermeiras, enfim. Então, eles são muito bem cuidados e uma estrutura que realmente eu desconheço que exista no Rio de Janeiro. São Paulo, eu sei que tem uma coisa ou outra, mas no Rio de Janeiro não tem nada não, parecido não. E aí, a gente fica muito feliz de poder proporcionar tudo isso a eles. A gente fica numa alegria sem fim. Agora, eu quero falar sobre os projetos da ONG novamente, sobre as formas de ajuda, porque eu acho que a gente também precisa, a gente precisa falar mais sobre o meio ambiente, que nos próximos programas a gente vai falar com alguns convidados. A gente precisa falar sobre leis, informar para as pessoas que é maus tratos, né? Maus tratos é crime, hoje em dia, da cadeia, três a cinco anos. Existe uma lei chamada Lei Sanção, que é uma lei muito importante. Então, agora as pessoas não saem mais andando por aí, batendo, matando, em vão. Elas vão ser penalizadas de alguma forma. Basta que você faça o seu papel e denuncie, qualquer pessoa pode denunciar, pode denunciar numa delegacia próxima a você. Não precisa ser uma delegacia especial, pode ser qualquer delegacia. Existe a DPRMEA, que é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Animais, mas você pode fazer isso em qualquer outra delegacia. Então, hoje ficou muito melhor para os animais. Eu acho que as pessoas pelo menos têm essa informação de que nada vai acontecer. Porque quantas vezes eu estive na DPMA para prender animais de vítimas de maus tratos e eu sentei na frente do abusador, da pessoa que praticou os maus tratos, ele me olhando na minha cara, ele foi lá, assinou um documento, virou as costas, foi embora, muitas vezes, levando o animal que ele maltratou. Hoje em dia, já está mais complicado, porque é o juiz que dá essa liberação. Então, hoje, e se for pego em flagrante, primeiro ele vai preso, depois o juiz solta se quiser soltar. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre esses canais. Tem o 1746 aqui no Rio de Janeiro, também, que é um canal de denúncia, tem as páginas da DPMA, mas qualquer um pode fazer seu papel. Acho que não precisa necessariamente você, é óbvio, com responsabilidade, mas não precisa necessariamente você ter a polícia para dar um enquadra em uma pessoa que esteja cometendo um ato desse. E a nossa especialidade é essa, receber animais vítimas de maus tratos. A gente não pega animais que não estejam, de alguma forma, que estejam bem de saúde. A gente só pega animais que estejam detonados, porque não dá para pegar animal andando. O animal que está andando na rua, daqui a uma semana, dez dias, ele vai estar sem uma orelha, sem uma pata, atropelado, mas infelizmente a gente tem que pegar o que já está nesse estágio. É questão da escolha, né? São tantos casos, são tantos animais na rua que chega um momento, hoje, temos mais de 500 animais, entre pegar um que está saudável e um que foi atropelado, que alguém não vai pegar. Que alguém não vai pegar ou que está sendo espancado por alguém. Infelizmente, é uma escolha muito difícil de se fazer, mas dentro da situação precisa ser feita. Infelizmente. Eu acho que a Anri pode falar melhor do que eu, mas a ONG foi tomando um perfil da gente pegar os casos mais complicados, os que ninguém quer. é, exatamente, isso mesmo. Os que ninguém quer. E, atualmente, quando as pessoas veem um animal que ninguém quer, eles chamam a gente. É. Eu fico muito orgulhosa disso. Eu fico, na verdade, eu fico sobrecarregada, mas orgulhosa, porque eu acho que quando as pessoas percebem, porque o que mais me incomoda hoje é uma pessoa pegar um animal, às vezes pegam na nossa frente, a gente vai para buscar, fulano já resgatou. E não ter condições de cuidar dele, ou por qualquer motivo que seja, ou não tem condições ou não quer, ou tem um outro estilo de trabalho, porque a gente, quando pega, a gente vai até o final e a gente dá ao animal tudo o que ele precisa. E a gente acompanha as redes sociais, as pessoas falam assim, isso é um caso para o paraíso. Paraíso. Quando falam isso é um caso para o paraíso, é porque realmente eles sabem que a gente vai levantar verba, vai dar o nosso jeito, vai vender bichinho, livrinho, fazer rifa. Tudo o que precisar. Vender a alma. A gente aceita qualquer negócio. Agora, deixa eu aproveitar esses animais quebrados, porque olha só, hoje eu queria comprar para trazer para cá uns bichinhos de pelúcia para o nosso podcast, para dar uma enfeitada na mesa. A gente tem aqui alguns produtos que a gente já vendeu para fazer esse trabalho, tipo calendário, livrinho de anotação, livrinho de colorir que ensina para as crianças como é que elas fazem para cuidar dos animais maltratados. Esse aqui é o Adam, que é um animal resgatado nosso, que ele foi atropelado e ficou 48 horas de barriga para baixo sem receber ajuda. E esse é o Miguel, que tinha um tumor gigantesco no focinho e que queria o eutanasiar. E a gente pegou e depois que a gente pegou a gente salvou os dois. Esse morreu agora há pouco tempo, ficou 12 anos conosco e esse é que está vivo, tá? Vivinho da Silva. Andando de carrinho, tá uma coisa. E aí eu saí para uma loja e falei, vou comprar uns bichinhos de pelúcia para dar uma enfeitada no nosso podcast. Olha o que eu achei. Esse bichinho aqui, ele vem todo moscado. Ele vem estilo paraíso. Esse é um paraiseto. Ele vem com a pata enfaixada, ele vem com um curativo aqui, ele vem chorando, a orelha baixa, cheio de carrapato. Olha isso, gente. E aí o que essa pelúcia ensina para a criança? A cuidar desse bichinho, porque isso é que sai, isso é que sai, o machucadinho, esse aqui nunca saiu. Esse aqui sai. Saiu. A orelhinha fica em pé. Sai tudo, né? A lágrima sai. Olha a educação que você dá para uma criança quando você dá um bichinho desse para ele cuidar, cara. É uma forma lúdica. O que eu já quero fazer, Marcelo? Ai, meu Deus. Começou. Assim que começa, gente. Eu vou fazer uma coleção dos nossos bichinhos de pelúcia, dos nossos bichos de pelúcia. Vai ficar fofo. Claro. Eu vou fazer o Miguel, vou fazer o Adam, vou fazer a Drica, vou fazer o Aquiles, o Arthur. E eu vou... A gente vai vender, ó. Vocês vão comprar, né? Vocês vão comprar nossos bichinhos de pelúcia, porque a gente vai vender os nossos bichinhos assim, exatamente assim, ó. Com possibilidade de conserto, ó. Aí você levanta a orelha dele, aí você tira aqui a lagriminha dele, ele aqui, ó. Tira a lagriminha dele, ó. Ele para de chorar. Tira os carrapatos dele aqui. Você tira o carrapato dele, ó. Já vai com receita. E vem mais coisa, né? Também no saquinho. Tinha um monte de coisa. Sim, e vem um saquinho para pentear. Isso tudo são formas... Eu acho que, assim, isso demonstra o quanto as pessoas estão mais preocupadas com os animais, a ponto da própria indústria entender que precisa ensinar as crianças como cuidar deles, né? Então, eu acho que uma das coisas que vocês precisam ensinar é a tratar bem os animais e ensinar isso para os seus filhos, né? Passar isso para os seus filhos. Então, um exemplo. Fui viajar esse final de semana. Eu tenho um filho de cinco anos. E a gente estava em Itaipava. Todo mundo sabe que tem muito cachorro na rua lá. E aí a gente sentou para comer um negocinho e tinha um cachorro do lado. O Gui olha para mim e fala assim, mamãe, nós podemos levar ele para casa? Aí eu, Gui, mas ele está bem. Tipo, o moço da loja dá comida. Tem casinha. Mas ele não está bem. Ele não tem uma casinha. Podemos levar? Aí eu, Gui, não dá. Eu já tenho três. Mas, então, assim, eu acho que é o que a gente está falando. Se a gente conseguir passar para as crianças, né? A necessidade de respeitar, de cuidar, de olhar para eles com um olhar respeitoso. Cara, daqui a 10, 15 anos, a gente já vai estar num outro patamar. Patamar mundo, assim, né? Do que a gente vê na rua. Mas, se nós não fizermos isso, as coisas vão continuar se repetindo. Verdade. Eu acho, assim, a proteção já mudou muito de uns cinco anos para cá. Mudou. Lógico que tem muita coisa para fazer. Mas, já, a cabeça das pessoas já mudou. Mudou bastante. Mudou a forma como as pessoas tratam os animais. Eu não estou falando de exageros, de, ah, é meu filho, come na mesa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando a forma como elas respeitam até os animais de rua. Tem certas coisas que é só a educação por lei mesmo. É. Exatamente. É a punição. Por isso que é importante denunciar. Se você for presenciar algum ato de maus-tratos contra os animais, os canais são esses, 1746, página do DPMA no próprio Facebook, Instagram, existe a página, ou uma delegacia próxima denuncia, porque hoje é crime. Três a cinco anos. Há 15 anos. Há 15 eu queria, mas não é. É três a cinco. Então, eu acho que hoje a gente está mais respaldado. Quero falar também sobre as protetoras. Quero dar um recado aqui para as protetoras que me procuram. São muitas. Elas me marcam. Às vezes, nas minhas redes sociais, eu vou colocar uma foto minha tomando um vinho. Aí, os comentários do meu post. Esse cachorro está abandonado. Esse cachorro está sumido. Esse cachorro precisa de ajuda. Eu falo, gente, eu não posso tomar uma água. É. Mas eu quero dizer para vocês que eu admiro demais o trabalho de vocês. Que eu sei o quanto difícil é, apesar da gente hoje estar num patamar mais profissional da coisa. Que se a gente não ajuda, se a ONG Paraíso dos Focinhos, eu sou a representante, mas todo mundo participa disso, não ajuda mais os protetores. É porque a gente também precisa de ajuda. A gente também está na mesma condição de estar levantando todas as formas possíveis de arrecadação para ajudar os nossos animais e ajudar vocês. Não nos leve a mal quando a gente não responde, quando a gente não pode ajudar. Porque a gente também não dá conta, assim como as pessoas não dão. Bom, aqui estão as formas de doação também, as nossas contas. A gente tem conta na Caixa, no Itaú, no Santander, no Bradesco. Tem o nosso Pix, que é o nosso CNPJ. Não tem erro, jogou lá, está o nome, Paraíso dos Focinhos, é nosso. A gente precisa muito de ajuda, gente. A gente precisa manter esses 500 animais e ainda ajudar outros que não são nossos, que a gente ajuda. E só é possível com muito trabalho. a gente não fica de brincadeira só apostando e pedindo. A gente faz loja temporária, a gente vende produtos nossos, a gente faz rifa, a gente trabalha para conquistar padrinhos e faz um relacionamento com eles. É tanta coisa que a gente faz para conseguir. desdobrando para pensar em formas de aumentar a doação, como aumentar o sítio. A gente não se encontra para falar de outra coisa, na verdade. O dia a dia é punk. Aqui é uma ação que a gente fez, que foi uma ação na pandemia, para o Estaturo Mundo de Máscara, onde a gente distribuiu, acho que foram duas mil cestas básicas, peças de roupa, livros de colorir, máscara. Foi uma ação que não foi voltada para os animais só. As crianças receberam livrinhos de colorir. A gente está sempre tentando se superar cada dia, fazer ações que não só atendam o animal, mas a sua família também. Porque não adianta a gente cuidar do animal se a pessoa está passando fome. Eu tenho casos de pessoas que falam para mim assim, hoje eu e os meus animais comemos cascas de legume. Olha que coisa triste. Aí você fala assim, ah, só o cachorro. Eu vou ajudar só a ração. Não tem como, sabe? Exatamente. Não tem como. Eu acho que... Bom, os próximos passos do Paraíso dos Focinhos, a gente está aí com essa estrutura gigante. A gente cresceu muito em estrutura. A gente está pensando agora para esse ano dar uma quietada. Ah, Paula! A gente quebrando! Eu e você quebrando o terreno que a gente ganhou. A gente nunca ganha nada de graça. A gente ganhou terreno e cem cachorros. Exatamente. E a gente teve que derrubar, né? É. Na verdade, essa história é interessante porque a gente tem um terreno que é alugado, que é do Mato Alto, e a gente recebeu, a gente comprou um terreno na fita e do lado desse terreno tinha um abrigo de animais de uma senhora e esse abrigo tinha cem cachorros. e essa senhora faleceu e depois que ela faleceu o filho doou para a gente o terreno que fica do lado do nosso na fita. E só que ele doou desde que a gente ficasse com os cem cachorros. E aí a inauguração do sítio que era dela, que era um monte, que era aquilo lá que vocês viram a gente derrubando e virou isso aí, bairros de 50 metros quadrados, com toda a equipe ali de voluntários, a gente inaugurando, feliz da vida de ter conseguido fazer essa construção que foi uma grana preta que a gente levantou também com doação. E a gente, na verdade, priorizou dar aos animais dela que viviam de forma muito precária, passavam necessidade, comiam mal, não tinham veterinário. A gente priorizou fazer essa obra naquele momento ali e dar a eles esse espaço maravilhoso que hoje é a fita, que é nosso abrigo da fita. Tem mais foto aí, Amanda? Acho que não. Isso foi uma grande conquista para a gente, porque a gente sofria muito com o estado desses animais estando ali do lado, né? Toda vez que a gente ia visitar os cavalos, a gente falava, né, sobre esse assunto. Ah, será que um dia a gente vai conseguir que ela vai ceder esses animais para a gente? Porque era a ideia desde o início. A gente, na verdade, não queria o sítio, a gente queria os cachorros. Exatamente. Começou, né? Lá atrás, a ideia era pegar os cachorros, lembra? E o Stuart. E aí, desandou o negócio, ficou anos parado, aí pegou, ele vendeu o lado do sítio e aí as coisas foram acontecendo e aí, finalmente, eles vieram para a gente. A gente ajudava ou foi um suporte para ela? Dava. 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 A gente dava ração. Como vizinho, né? É, a gente dava ração. Quando tinha um cachorro que estava ferido ou estava machucado ou estava, a gente atendia. cirurgia. É, porque era vizinho, mas ao invés de pedir um pouco de café, pedia um pouco de ração. É, pedia uma conjuntura veterinária. Mas era. Isso é muito curioso, porque, assim, em todo lugar que eu paro, as pessoas vêm me falar sobre esse assunto. Deve ser igual advogado. Sabe advogado quando está numa mesa que fala, vem cá, eu estou com um problema com o meu empregado, né? Em todo lugar que eu paro, eu falo, mas, então, eu vi um cachorro outro dia, ele estava andando na rua, tal, aí eu falo, tipo, tem um monte andando na rua tal, né? Mas as pessoas, quando encontram a gente, vêm falar sempre como se você tivesse a caça, né? A caça dos animais. Não, e às vezes não fala com você há muito tempo, e começa com então, né? Então, lembrei de você. Aí você pensa, ai, vi alguma coisa. Vi um cachorro aqui, não sei o que, me ajuda, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, é praticamente todo dia, né? É quarto, todo dia. É uma coisa, eu estou te falando quando eu posto as minhas fotos, é um horror. Às vezes eu fico até com vergonha, porque eu tenho amigos também que não são desse mundo animal, né? E aí, às vezes, eu posto lá uma foto bonita minha, ah, tem um cachorro morrendo, tem um cachorro espancado, tem um cachorro ferido, tem um cachorro... Eu falo... Eu não falo, cara, eu só queria tomar um vinho. É direto. Bom, eu vou falar só um pouquinho da evolução da ONG, que eu acho que é importante a gente fazer essa cronologia para quem não conhece. As pessoas estão começando a seguir a gente, a gente está aumentando muito o número de seguidores no Instagram. Nosso forte sempre foi o Facebook, agora a gente está crescendo nessa nova rede. Eu acho que o Paraíso, nesses 13 anos, ele saiu de um sítio abandonado com 50 cachorros misturado com gatos para uma construção aleatória ali, mal conduzida, no mesmo sítio, para uma mudança, para um espaço completamente pensado do jeito que a gente quis, as baias do tamanho que a gente queria, com piscina, com dois parcões, com enfermaria, com centro cirúrgico. Então, ele saiu em quatro anos dali para ir para esse espaço onde a gente está até hoje. Depois disso, a gente arrumou a ideia de fazer um castramóvel, que é um ônibus que sai por aí castrando, que, inclusive, quem quiser patrocinar a diária dele não é tão cara. A gente pode castrar até 30 animais, empresas, pessoas físicas. Eu quero fazer uma boa ação. Paga uma diária do castramóvel para a gente sair castrando. Sabe? Procura a gente aí através das nossas redes. É arroba ONG Paraiso dos Focinhos. Facebook, Instagram. A gente foi, pegou o castramóvel lá, montou, um trabalho do caramba, botamos na rua para andar. Toda vez que a gente sai do castramóvel, a gente volta com o cachorro, né? Sim. A gente volta. Isso é praxe. Sempre acham no meio do caminho. Bota dentro do castramóvel. Até em Teresópolis a gente já viu um jeito. Pegou o Tererê. Pegou o Tererê. O Tererê dormiu em algum lugar? O Tererê dormiu quando pegou ele? Ele dormiu naquela casa que vocês ficaram e aí no dia seguinte voltou junto. Isso. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Depois do castramóvel veio o sítio da Lucie, o sítio que a gente, na verdade, primeiro a gente comprou o nosso, não chegou a construir no nosso, pegou, dela e aí construiu dela, deu qualidade de vida pra aqueles animais, fez lá 15 baias de 50 metros quadrados, começou, antes disso, resgatar os cavalos, né? Hoje a gente tem... Quantos cavalos a gente tem, Paula? 12? É. Chegou um essa semana. 10? Já contando com a Charlotte? Não. Então, eu acho que é mais de 10. 11. 11 com a Charlotte. A Charlotte foi essa que chegou essa semana. Contando os bebês também? Os dois bebezinhos? É. Sim. Então, aí a gente começou a resgatar cavalo e aí a gente fez um aras, porque a gente, né? Ah, conta que teve as cabras, as tartarugas, os porquinhos da Índia. Você não sabe da tartaruga? Teve uma tartaruga uma vez, desse tamanho, a caroço. A gente foi pegando... Não, a azeitona. Foi adotada também. Foi adotada também. As cabras foram adotadas. As cabras foram adotadas. Os porquinhos da Índia. Os porquinhos da Índia. Isso. A vez caiu o papagaio. É, caiu o papagaio lá, depois a gente botou em adoção também. Foi. Aí a gente, dos cavalos, que foi uma paixão, né? De todo mundo, porque a gente nunca imaginava que cavalo era aquela coisa tão... Que interagisse tanto. A gente achava que era uma coisa meio... Né? É. A gente veio com a parceria da clínica, né? O que mais, gente, que a gente fez? Isso é assim, 500 mil projetos, né? Os eventos grandes de adoção. Os eventos grandes de adoção que eu quero voltar a fazer. Que a gente quer voltar. Porque o nosso propósito maior é a adoção. Quem quiser, inclusive, entrar nas nossas redes sociais, arrobaongparaisodosfocinhos, lá tem um monte de foto. Tem um álbum só de gatos, só de cachorros. Cavalo a gente não doa. E aí, nesses álbuns, você pode escolher o animal pequeno, grande, velho, novo, com pata, sem pata, com orelha. Tem todos os tipos. Só não tem animal de raça muito, né? A gente tem uns de raça, mas... Às vezes, aparece... Aparece. Acontece. Caramelo tem muito, né? Caramelo tem muito. Caramelo que a gente até fala assim, o grupo dos caramelos. Acho que o caramelo está na moda. Na moda, né? Tipo, é o grupinho dos caramelos. Então, quem quiser entrar lá para adotar, nosso propósito maior é esse, é resgatar também. Mas o nosso propósito é colocá-los em lares felizes. A gente também está buscando outras parcerias, porque a gente precisa diminuir o nosso custo. Então, quem que estiver interessado em divulgar a marca, a ONG tem um milhão e meio de seguidores. A ONG tem 4,5 milhões de acessos por mês. Então, assim, você não vai ficar mal representado, porque nós somos especiais, nós somos realmente profissionais. É só procurar a gente através do e-mail MKT... MKT ou marketing, Amanda? MKT? MKT arroba paraísodosfocinhos.com.br para colocar a sua marca junto de outras marcas como Animália, que ajuda a gente com medicamento, FVO, que ajuda a gente com ração, Coveli, que ajuda a gente com medicamento também. Tem outras tantas, né? A gente não colocou porque não são parcerias fixas, mas a gente tem muita empresa. A ProOSP, outro dia, doou muito medicamento para a gente também. A ZDog já doou muita coisa para a gente. Enfim, a gente fica muito feliz de poder contar com essas empresas porque a gente deixa de gastar, né? Quando a gente ganha medicamento, a gente deixa... Não precisa ser veterinário não, tá, gente? Pode ser humano também. Então, eu queria agradecer muito essas marcas que ajudam a gente a cuidar desses bichinhos todos. E, bom, ainda na evolução da história, vamos para o futuro agora. Vamos ver o que a gente vai fazer. Minha ideia agora, gente, é que a gente consiga efetivamente fazer a ONG ter um nível de de autossustento sem que a gente precise estar todos os dias dizendo da nossa necessidade. Então, a gente precisa de doadores fixos, pessoas que se comprometam a doar fixo, que seja 10, que seja 5, mas que a gente saiba que pode contar com aquele valor todo mês porque a gente sai do zero até chegar o nosso pagamento das contas no dia 30 todos os meses com aquela vontade, com aquela força, com aquela disposição. E isso tira um pouco também da energia, às vezes, até para fazer um trabalho maior ainda do que a gente faz. E você, Paula, qual é a novidade que você tem aí para... Acho que assim, a nossa ideia agora é... Eu acho que uma das coisas mais importantes, a gente precisa aumentar o nosso grupo de voluntários fixos. São mais de 500 animais. Somos hoje um grupo pequeno, ele diminuiu, então acho que fixos somos... 12? Voluntários? 15? 15. 15 voluntários. Nem todos conseguem ir todo final de semana. Então, quem quiser trabalhar com a gente, é só entrar em contato pelo Instagram também. Nós vamos conversar, vamos marcar um dia para ir lá conhecer, ver como é que é o trabalho. Não precisa ser veterinário, se for melhor ainda, né? Mas só precisa ter amor, vontade de ficar com eles, fazer carinho, passear. Se tiver experiência com gatos ou cães, melhor ainda porque vai ajudar na adaptação deles. e com isso, a gente já consegue, assim, mais animais preparados para adoção. A gente não pode levar um cão que não está acostumado a ficar com pessoas, que tem medo, que possa morder. Então, assim, muitas vezes chega um bonitinho, pequenininho, fofinho, mas ele está num nível de estresse tão grande que, cara, seria super adotável, mas não tem como ir porque não está preparado emocionalmente. Então, o nosso trabalho é muito, assim, passar para eles essa segurança e depois levar nos eventos. Acho que, primeiro, aumentar nosso grupo de voluntários e organizar aquele eventão de adoção para a gente poder dar uma mexida lá no sítio e aí também resgatar mais, né? Resgatar é sempre bom. É sempre acontece. Acho que resgatar faz parte do nosso cotidiano. Exatamente. Não tem como fugir. Mas aí a Henri vai falar assim, ai, meu Deus, vou resgatar 30. Aí a gente vai pensar assim, ai, que bom, agora ela pode porque tem baia vazia, entendeu? A gente não vai descabelar. É isso. Porque é 30. A Henri fala assim, vou resgatar 30. Primeiro, eu tomo um susto. Não, não. Assimil o golpe. Assimil o golpe. E os 30 não são 30. Tá, vamos lá. Não, 30 nunca é 30, né? Você fala assim, ai são 30, ai 35, é 41. É estratégia. É só para acreditar, entendeu? Porque tem 30 animais numa... Ah, tá. Não, é porque apareceram mais, estavam escondidos dentro de um buraco. Ninguém sabia, né? Que eram 40. Não, é. Poxa, que coisa. Eles eram amigos. Um estava passando na porta, na hora. A gente precisa contar uns casos aqui. Agora você falou de amigos, eu lembrei de uma vez, meu filho não é um voluntário atuante, né? Meu filho gosta muito de animais, mas não é. Mas uma vez eu o obriguei a levar, a me levar no Dona Marta para buscar um animal. Eu lembro. Não, foi o Eric, não foi? Buscar um animal, não. Buscar uma cadela que era a Marta. A Martinha. Porque a gente foi no Morro Dona Marta, eu botei o nome da cadela de Marta. Subimos de bondinho, eu nunca tinha entrado assim, tão dentro de uma comunidade. Subimos lá de bondinho, me divertindo, porque eu me divirto mesmo, né? Eu falei, cara, um bondinho, que massa, assim. Subimos, chegamos lá onde o Michael Jackson gravou aquela pracinha do Dona Marta. Estava lá a cachorrinha, cheia de sarna, mal, quase... Foi adotada a Martinha, né? Foi. Foi. Aí eu falei, vamos embora. Botamos a cachorra dentro do coisa e fomos embora. Quando a gente está indo embora, quem vem atrás da gente? O Eric. O Eric. Um labralata. É. Um pittizinho. Acompanhando a gente até o bondinho. Aí a gente olhou e falou, não, não tem como. O Eric está inteiraço, a gente está levando a Martinha, porque realmente a Martinha estava, né? Sinto muito o Eric, mas aquela escolha de Sofia, né? Vamos embora. Vamos embora. No dia seguinte, fazem contato comigo com a seguinte frase. O Eric está inconsolável. O Eric está aqui, ele não come, ele está... Ele vai toda hora até o bondinho. Por quê? Porque Eric era amigo de Marta. Isso. Melhores amigos. Isso existiu. Não estou mentindo, não. Vocês sabem que vocês estavam lá. Gente, eu falei, vamos buscar o Eric, né? Fazer. Lá fomos nós buscar o Eric, porque ele... Exatamente. Era amigo de Marta. Trouxemos ele, e aí os dois foram adotados para a mesma casa. Primeiro a Marta, depois ele. Não adianta, cara. A gente tem que pegar... Faz parte. É que nem aquele que parou na porta e ficou esperando alguém chegar. Agora, tipo... É, histórias do paraíso. Duas semanas, né? Histórias do paraíso. Praticamente bateu na porta. Ficou esperando e entrou. É assim que é a vida lá, entendeu? Não, é. Na verdade, a Silvana me mandou um vídeo dizendo... Anria, Silvana é a que faz o nosso transporte taxidog. Tem um cachorro aqui na porta da ONG. Aí, ela tocou a campainha, alguém abriu, não lembro quem era o funcionário, quando abriu, ele metia a cara para dentro a ela. Ele está querendo entrar. E entrou. Aí, eu falei, bota para dentro, né? Vamos fazer o quê? Não tem o que fazer. A gente tem histórias boas e histórias ruins, né? A gente tem as histórias engraçadas que são essas e até que a gente se comove. Histórias da Charlotte, que foi a égua que a gente pegou essa semana, que ela caiu de exaustão carregando uma carroça. Uma égua, um cavalo, uma égua, são bichos muito fortes, né, Marcelo? Muito fortes. Eles aguentam muito o trâmpago. Foram feitos fisicamente, geneticamente, para trabalho, para isso, né? Para ela cair dura, tu imagina o nível de abuso, de estresse que ela passou. E a gente acabou de resgatar e foi muito triste o caso dela, porque ela é deitada ali, presa ainda na carroça. A carroça virou junto com ela, né? Toda machucada, porque as madeiras que sustentam a carroça, as cordas, né? Tudo, assim, muito machucada. A gente resgatou essa semana ela, está lá conosco, ninguém tira, porque caiu ali igual a Caverna do Dragão. Ninguém tira. Teve um outro caso de uma égua também que eu acho interessante contar, que foi um caso de uma égua que a gente... O cara amarrou ela, grávida, três dias, num sol de 45 graus, amarrou sem água e sem comida. E aí ela pariu uma égua, uma éguinha, uma potra, sendo que ninguém sabia que ela estava ali. Parece que ouviram um barulho, não foi? E quando eu cheguei lá sábado, disseram, olha, tem uma égua e um potrinho aqui do outro lado do muro. E a gente foi lá e viu que o potrinho já estava, a potra, era uma menina, já estava num estado péssimo e ela amarrada sem poder sequer dar assistência e amamentar. A potra não conseguia chegar nela, ela não conseguia chegar na potra porque estava amarrada num sol de 40 graus. A gente pegou, levou para a ONG, a potrinha morreu, faleceu, a gente fez de tudo, mamadeira, cuidados, ela está lá bonitona inteira, a gente conseguiu salvar. O dono apareceu lá querendo levá-la de volta. Ele nem sabia, né? Ele nem sabia que ela tinha parido, quer dizer, esqueceu ela lá no sol e aí eu falei para ele, tá, vamos embora, você leva de volta e eu vou direto para a delegacia e aí a gente resolve tudo e aí ele desistiu, deixou lá conosco. Sempre com a desculpa de que eu estava ocupado, meu pai estava doente, a gente esqueceu um animal no sol, grávida. Ele não sabia que ela tinha, ele apareceu dois dias depois sem saber que ela tinha parido. O que tinha acontecido, né? É, e com uma corrente lá dizendo, vim buscar, assim, vim buscar. Como se fosse fácil. Como se fosse fácil. E aí eu acho que cabe aqui a gente falar, logo que a gente começou a resgatar cavalos, a gente até pensava um pouco diferente e tentou fazer adoção de alguns, a gente estava aberto, né? Para uma possibilidade de. A questão é, as pessoas entram em contato querendo adotar um animal de grande porte, que é um gasto absurdo. Então, o que a gente começou a pedir? Você quer, você tem uma estrutura para ter um cavalo? e as fotos que a gente recebia do que as pessoas entendiam ser uma estrutura adequada não é adequado para nada. Nada. Muitas vezes, eu lembro de uma foto que você me mandou que o cara falou, eu amo o cavalo, eu adoro o cavalo, eu quero muito ter um cavalinho. A gente, aí a Paula virou e falou, manda uma foto do lugar que ela vai ficar no fundo da foto de uma carroça. Você lembra disso? Não, e o negócio era tipo papelão no meio de uma água super suja. Cara, não tem condição, não é um animal que vai ser mantido com um real, com um pouquinho de água. R$ 1.500 que custa um cavalo, tá? R$ 1.500 que custa um cavalo. Bom, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo do primeiro. É muito bom lembrar, a gente tem o tempo todo que lembrar como é que foi esse percurso, quão duro foi. Eu quero falar rapidinho para as voluntárias, para as pessoas que querem fazer o bem aos animais, que querem ajudar. As pessoas comuns e as voluntárias e protetoras. Pessoas comuns, ajudem, ajudem as ONGs, as protetoras sérias, se certifiquem também se o seu dinheiro está indo para o lugar certo, se ele está sendo bem aplicado, que acho que isso é importante também, porque como todo lugar, como toda profissão, como toda área, tem gente séria e tem gente que não é. Voluntários, façam qualquer coisa por qualquer causa. O Paraíso só chegou onde chegou porque teve gente para ajudar. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas áreas que são profissionalizadas, com pessoas sendo pagas, funcionários, mas ainda assim, existe uma parte muito importante que é o carinho, o amor, essa coisa da adaptação do animal, as feiras de adoção que são feitas todas pelos voluntários. E a Paula está aqui, quero agradecer enormemente a ela por tudo que ela fez pela ONG nesses anos todos, com uma disposição absurda, com um amor gigante. a Paula está só representando nossos voluntários, a gente tem vários que são maravilhosos, que já foram, já saíram, já voltaram, enfim. E também as protetoras, vocês precisam se organizar, o protetor precisa se organizar, primeiro precisa parar de brigar, briga um com o outro, briga com a gente, briga entre eles, primeira coisa, segundo entender que cada um está fazendo o que pode, da forma que pode. A gente não critica ninguém, a gente não está aqui para falar, voluntário A faz diferente ou é melhor ou é pior. Também a gente, às vezes, passa por críticas por sermos grandes, ah, eles são grandes, como se isso fosse ruim, isso não é ruim, a gente é grande porque a gente trabalhou para chegar até aqui. Se organizem, organizem a vida de vocês também, vocês precisam de alegria, assim como a gente está falando aqui da alegria, apesar de ver o sofrimento do animal, a alegria de poder fazer um papel de recuperação desses animais de uma forma consciente, de uma forma adequada, sabendo que a gente fez o nosso melhor. Então, acho que o voluntário, ele sofre muito, o protetor, especificamente, o voluntário e o protetor, porque o protetor é um voluntário. Se organizem. Caso vocês precisem de ajuda, queiram saber de que forma possam organizar um pouco melhor o movimento de vocês, procura a gente também, contato, arroba paraíso dos focinhos, a gente está pronto aí para ajudar no que for preciso. Empresas doem para a gente, principalmente medicamento veterinário, medicamento humano, que a gente precisa muito, ração, a gente precisa de tudo. A gente aceita tudo. A gente aceita tudo. Bom, minhas palavras finais são essas. Participem, ajudem as pessoas que realizam, a realizarem vários trabalhos filantrópicos. Quero agradecer aos milhão e quinhentos mil seguidores da ONG que ajudam a gente, às madrinhas especialmente, que são maravilhosas, e os padrinhos, aos doadores que não são padrinhos e madrinhas, mas doam muito para a gente. Tem um agora que é um santo, vou até citar o nome dele, Rafael, não vou dar o sobrenome não, porque senão depois já viu, que está ajudando a gente demais, com vacina, com material de obra. É uma pessoa que surge do nada e fala, vou ajudar vocês. A gente fala, caramba, a gente não está acostumado com isso. Então, quero agradecer aos doadores, aos seguidores, aos funcionários do Paraíso. Eu sei que eu sou durona, eu sei que eu pego no pé, eu sei que vocês me odeiam. Mentira. Mentira, não. Depende do momento. É, mas é porque, sim, toda a nossa energia é para que esse trabalho seja feito da forma certa, que os animais têm um chance. Eles já estão ferrados na rua. Ali dentro, eles têm que ter chance, eles têm que ter tudo que eles não têm na rua. Então, é por isso que, às vezes, eu sou tão rigorosa e tão cheia de detalhes. Bom, quero agradecer a vocês dois e vou deixar vocês falarem agora. Estou me despedindo aqui. Quero falar também da equipe do escritório, que não fica, essa equipe não fica nas ONGs, mas ficam me dando apoio lá. São as pessoas que mais convivem comigo. Valéria, Amanda, Thais, a Neide, são pessoas que estão ali e todos os outros, não vou citar o nome de todo mundo, que estão ali ajudando a fazer a roda girar, o dinheiro entrar, porque ali é isso que a gente faz, é correr atrás. E é isso. Bom, Marcelo, suas palavras finais desse nosso encontro comemorativo dos 13 anos dessa ONG maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na ONG, na Paraíso, porque eu acho que a gente aprendeu a fazer um negócio. A Riffa pode falar melhor do que a gente. Quando a gente começou, uma ONG tinha uma visão completamente diferente do que a gente tem hoje em dia, do que as pessoas veem hoje em dia a gente. A gente, é muito trabalho todos os dias, a gente mata 10 milhões por dia, mas eu acho que o retorno disso é tão gratificante que a gente tem muita coisa para fazer. A gente é uma presidente maluca que cada vez inventa mais. Coisas novas. Coisas novas. Simples, né? Coisas simples. Vocês acham que o nome é em movimento por causa de quê? Vocês acham que é brincadeira? Isso é muito positivo, porque... Tem que ter alguém com esse gás. E entender que tem muita coisa para fazer e que se a gente não sonhar, não faz. É. E se não tiver ousadia também. Se não tiver ousadia. E acreditar. E acreditar. Fala aí, Paulinha. Então, acho que só para acrescentar aqui tudo. Primeiro, né? Assim, são anos de relacionamento. A gente briga, a gente ri, a gente chora. Então, já é uma parceria que está, assim, para a vida. E o que eu acho muito importante que eu gostaria de agradecer é realmente, assim, a parceria com os voluntários. Tudo que a gente conquista, tudo que a gente faz, cada adoção, cada momentozinho, por menor que seja, só é possível com a ajuda de todos vocês. Eu não consigo imaginar um trabalho desse sem a companhia de todos vocês e dos funcionários que estão lá no sítio com a gente. A gente perturba eles, a gente fala, a gente atrapalha o dia a dia deles, porque, né? A gente atrapalha, né? Um pouquinho. Um pouquinho. É, atrapalha, ajuda. Tudo misturado, é. Então, assim, mas sempre, assim, eles estão com um sorriso no rosto, eles estão ajudando, eles puxam daqui, puxam de lá, eles param de fazer o que estão fazendo. Então, assim, cara, é uma roda. precisa estar todo mundo junto, todo mundo alinhado. E, assim, como qualquer lugar, é importante a gente ter em mente que para funcionar como vem funcionando, precisa, assim, ser tratado como se fosse uma empresa. Então, assim, existem regras, existem coisas que precisam ser seguidas e eu acho que a gente vem se profissionalizando nesse aspecto. E por isso, eu acho que a gente chegou nesse nível, né, que a gente está hoje. Então, de novo, só agradecer todo mundo que está junto, todo mundo que aguenta a gente, mandando mensagem, tanto todo. É engraçado que a gente fala mal da gente mesmo, né? A gente fala mal de voluntário, voluntário fala mal da gente. Todo mundo fala mal de todo mundo no sentido, assim, ai, a Paula está reclamando disso. Mas não é reclamando disso, não. Ela está falando que tem um animal que tem um carrapato na orelha, né? Aí, poxa, a Henri não fez aquela baia. A Henri não fez aquela baia, minha filha, porque a Henri está tendo que comprar ração. Tipo, pô, o Marcelo não viu esse animal. Já viu, está medicado. É uma grande confusão organizada, não é? E entre ontem e hoje, aconteceram mil coisas. Ele estava bem ontem, mas hoje... Então, assim... Mas o melhor é que a gente se entende. A gente se entende. É, eu acho que o mais importante, assim, eu vou falar profissionalmente, é muito difícil a área de saúde no Brasil. Muito. E a gente está conseguindo. Entendeu? A gente faz um trabalho muito bonito. A gente faz um trabalho. Você falou uma coisa que eu acho que é fundamental. A gente mudou o formato de proteção no Rio de Janeiro. Isso é... Eu não estou falando disso com vaidade, não. É verdade. É verdade. Antes eram casas com cachorros, casas de pessoas com cachorros. A gente foi lá e fez uma estrutura realmente de abrigo, com construção adequada, com clínica veterinária, com tudo que precisa ter. Com processos. Com processos. Com rotina. A gente mudou. E o mais louco é que a gente ainda está em processo. Não terminou. Não. Tem muita coisa. E cada mês tem uma novidade. Exatamente. Nunca fica igual. Oi? Ah, é. A Valéria está falando aqui que a gente precisa falar que a gente vai fazer enfermaria nova. Enfermaria nova. Baias novas. Baias novas. Baias novas. As enfermarias novas. E o redondel dos cavalos. Porque a gente precisa botar os cavalos para correr porque eles não têm espaço quase. Só um sítio inteiro. Então, a gente tem que fazer um redondel, que é um negócio redondo para o cavalo ficar correndo. Porque eles gostam de correr assim. Eles não gostam de correr livre, não. Eles gostam de correr na ordem. E é só o começo, não é? Isso. Eu falo o tempo todo que eu vou me aposentar. Daqui a quatro anos eu vou me aposentar. Escuto isso até dois anos, não é? Só dois anos, gente. Só para as pessoas falarem assim. Não, Henri, você não pode se aposentar. Eu acho que eu falo isso porque é elogio. Fica mais um pouquinho. Gente, um beijo grande. Obrigada pela paciência de quem ficou até aqui. Esse é o primeiro de muitos. É um esquenta para o nosso programa que a gente sempre faz. A gente vai ter vários convidados aqui. Vai falar também muito sobre meio ambiente, sobre leis. Instruir mesmo as pessoas. Quero agradecer a todos que assistiram. E agradecer, obviamente, a Paula e ao Marcelo. Um beijo grande. E vamos ficar em movimento. Vamos movimentar mais ainda essa causa animal que precisa. Obrigado. 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 Obrigado.